E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu queria comentar sobre algumas questões que as pessoas às vezes levantam a respeito da nossa empresa e até dos vídeos que a gente faz e falar de uma novidade. Antes de mais nada, uma questão que aparece por conta dos vídeos é que a maioria dos vídeos eu estou de máscara. Por que eu estou de máscara? As pessoas às vezes pensam que eu estou gravando lá sozinho, né? E na verdade não é, tem pessoas ao meu redor, tem uma pessoa que está segurando esse telefone aqui, me filmando. Então isso aqui é comprometimento com saúde, com segurança e a gente quer, eu quero me preservar e quero preservar as pessoas que estão ao meu redor, né? Contra o coronavírus. Dito isso, gente, eu queria apresentar para vocês uma novidade bem bacana que a gente colocou aqui no nosso site. É uma coisa que a gente já tinha, mas acabou ficando um tempo fora, que é o Megaportal. O Megaportal aqui tem várias opções. Quando você digitar, isso aqui é uma opção que vai estar lá no nosso site, malagog.com.br. Você clica em Megaportal e você já cai aqui. Eu me resolvo. Quando você clica no Eu me resolvo, aqui você pode ver samples gravados em um aplicativo muito bacana do Quimera. Então aqui você pode selecionar vários tipos de configurações de captadores, ponte, braço e até usar o Quimera. Então além de você saber como funciona o Quimera, você consegue ter samples de captadores. É muito bacana. Você pode baixar a nossa tabela aqui de captadores similares, usados por alguns artistas. Lógico que pode não ter todos os artistas do mundo, mas os mais procurados. E aqui você vai colocar, você vai entrar no indicador de captadores que vai indicar o melhor captador para você de acordo com o modelo que você está procurando e o estilo que você toca. Então isso aqui é uma forma de você se resolver. Tá bom? Então aqui está escrito o tempo de resposta rápida que você vai se resolver na hora. Ajudando a comunidade, você vai cair no nosso grupo do Facebook, onde tem lá mais de 20 mil pessoas. Deve ter umas 22 mil pessoas. A grande maioria são usuários dos nossos captadores. Então eles vão te ajudar e até eu vou acabar entrando lá para te ajudar. Então aqui o tempo de resposta é média, porque você vai colocar a tua pergunta, tem que ser aprovada para entrar no grupo. Às vezes você não faz parte do grupo. Enfim, demora um pouquinho mais e as pessoas depois vão te respondendo aos poucos. E aqui é o tempo que vai demorar mais para responder, porque vai falar diretamente comigo. Você vai clicar aqui e vai cair no meu WhatsApp. Aqui tem as nossas redes sociais. Por que demora mais para falar comigo? Porque, gente, eu gosto de fazer as indicações. Nós temos várias pessoas aqui na empresa que entendem dos captadores. Mas é uma coisa bem complexa indicar um captador. Porque não basta só você conhecer os produtos, você tem que conhecer os artistas, os equipamentos, as guitarras. Cada artista às vezes tem diversas guitarras, como vocês sabem, né? Então, eu prefiro fazer porque eu tenho essa pesquisa sempre, né? Uma coisa que eu estou sempre fazendo, já faço há mais de 20 anos. Então, eu me sinto mais seguro de fazer as indicações. Só que eu não posso, eu não vou ter tempo hábil para indicar, para conversar com as pessoas. Eu gostaria de atender telefone, atender pessoalmente. Só que não dá, gente. Eu tenho outras coisas para fazer aqui na empresa. Então, eu tenho, vocês sabem, questões de produção, cubrimatéria-prima, o vídeo, por exemplo, eu tenho que investir um tempo para fazer um vídeo. Então, hoje eu não posso atender o telefone, atender uma pessoa pessoalmente, porque eu não teria tempo para isso. E mesmo no WhatsApp e nos outros locais das redes sociais, direct messages do Instagram, do Facebook, ou alguém que escreveu em alguma postagem no Facebook, se vocês forem pensar, é humanamente impossível atender todas essas pessoas, né? Em todos os lugares. Então, a gente concentra no WhatsApp e mesmo dentro do WhatsApp, há um filtro, que é justamente esse mega portal. Se você, como eu, está perguntando ao Érico, eu vou conversar com você, só que é o tempo que vai demorar mais. Mas eu vou lá, vou conversar com você, vou fazer uma indicação. Só que, por demorar mais, eu recomendo, como eu estava por trás do desenvolvimento dessas outras ferramentas, eu indico para vocês entrarem aqui e se resolverem. Na maior parte das vezes, pelo menos, vai ser uma indicação que eu mesmo faria. E na comunidade tem um monte de gente que conversa comigo sempre. Nós temos um grupo de WhatsApp de moderadores. Então, as indicações lá também são bem bacanas. E é isso, gente. Infelizmente, a gente tem que fazer, criar algumas ferramentas para poder compensar a falta de tempo que, no caso, eu teria para responder. Mas, assim, até falar uma coisa, não vai acontecer isso só com a gente. Vai acontecer isso com qualquer outra empresa. Você não vai lá, para, de repente, ter uma resposta de uma pessoa real, não vai ser uma coisa imediata. Porque é uma coisa um pouco mais complexa de você fazer. Beleza, pessoal? Entre aqui no Mega Portal. Se você entrar no nosso WhatsApp e mandar uma mensagem, a primeira mensagem, que é uma mensagem automática, vai ter um link para esse Mega Portal. E, com certeza, vocês vão se resolver lá. E agora, eu vou dar uma explicação a respeito de prazo. Como vocês sabem, a gente faz tudo artesanalmente. Veja, por exemplo, aqui. Nós temos captadores de Thunercaster. São todos bobinados manualmente. Aqui tem outros captadores para enrolar. A gente usa a melhor matéria-prima. Fazemos do jeito certo. Esse aqui, por exemplo, um single. Por que a gente coloca uma fita aqui no meio? Que é justamente para não acontecer, como acontecia com os fenders vintage. Que, com o passar do tempo, a interação entre o imã e o fio, e o suor da pessoa, causava uma oxidação, o que levava o fio a partir bem nessa parte de contato entre o fio e o imã, ou, às vezes, até no meio da bobina mesmo. Então, isso aqui faz o captador durar mais. O fato de a gente fazer tudo manualmente, poucas empresas ainda enrolam os captadores à mão. Nós temos máquinas automáticas, como vocês sabem. Mas isso a gente usa para os captadores que não têm a pegada vintage. Ou que não têm como fazer manualmente. Como um captador middle, de fio muito fininho. Então, aqui, você tem a certeza que a gente está fazendo o melhor. Tanto na forma de produção, quanto na matéria-prima. Só que tudo isso, como a gente tem, ainda bem, uma boa demanda, a gente não pode comprometer a qualidade. Então, a gente acaba tendo um prazo um pouco maior. Mesmo que os captadores são feitos nessas máquinas, o abobinamento pode ser automático, mas o resto da construção do captador é artesanal. Então, assim, vocês podem ter certeza que a gente está usando aqui a melhor matéria-prima e a melhor forma de produção para o tipo de captador que você está comprando. Independentemente de que modelo seja. Até os nossos modelos de entrada, tipo os standard, que saem com a marca Sound, são captadores acima da média para o que se propõe. Captadores de entrada. Os custom shop já estão, que são os que estão no nosso site, captadores.com.br. Esses estão no mesmo nível de produção de matéria-prima e de qualidade, portanto, dos gringos. Seja um Seymour Duncan, seja um Dimarjo ou até um Bare Knuckle. E como que a gente consegue, né? Eu já falei isso outras vezes. Fazer um produto com esse nível de qualidade e cobrar menos. Tem várias explicações para isso, mas tem a ver, falando bem rápido, tem outros vídeos falando a respeito disso. Falando bem rápido, tem a ver com a estrutura, com a forma de venda que nós criamos esse produto. Então, a gente vende pelo nosso site e a gente tem que fabricar a maior parte, pelo menos, dos nossos produtos, né? Dos que são vendidos, são fabricados por encomenda. Tem algumas pessoas que até questionam. Puxa, vocês fazem produto todo artesanal. Como tem uma demanda maior, ultimamente, não vai comprometer, de repente, a qualidade do produto? Óbvio que não, porque a gente é comprometido, o compromisso nosso é com a qualidade. Então, o nosso negócio aqui é manter a qualidade que vocês sabem que nós temos, mas também conseguir atender uma demanda de produção maior. A gente está começando a exportar também. Como que a gente faz isso? Otimizando a produção. Nossa produção já mudou muito em relação ao que era antes da pandemia. E tem um prazo maior, por conta de imprevistos, né? Que ainda mais uma época como essa acontece muito. Então, é por conta disso que o nosso prazo acaba sendo maior. Mas também saiba que o fato de a gente ter essa forma de venda faz com que a gente possa te oferecer o melhor preço pela melhor qualidade e conseguir atender uma demanda maior. Entendeu? Só que o inconveniente é que o prazo geralmente não é a pronta entrega. Entendeu? Mas, para ser a pronta entrega, a gente teria que, por exemplo, na questão do preço, a conta já não ia fechar. Entenderam? Tem algumas coisas em empresa, ou seja, às vezes tem que sacrificar uma coisa para ganhar outra. Como a gente não quer sacrificar nem a qualidade e nem o preço, então, o que acaba sendo, vai sacrificar um pouco é o tempo. Sendo, qual que é o sacrifício? Você não vai ter a pronta entrega todos os produtos. Um ou outro produto tem a pronta entrega. Vocês podem acompanhar, às vezes, no nosso grupo lá do Facebook, algumas pessoas falam, ah, já recebi meu produto, porque tinha a pronta entrega. Então, por exemplo, 84 preto eu tenho a pronta entrega, mas eu não vou ter, por exemplo, um Evo a pronta entrega. Ou, às vezes, eu tenho um Evo de uma cor, não tenho de outra. É isso que acontece. E você pode ter certeza que, mesmo que o produto tenha que ser fabricado, ele está sendo feito para você. Então, é normal você ter que esperar um pouco isso. Eu sei que a ansiedade, às vezes, fala mais alto, né? Mas, se você for analisar empresas gringas, elas costumam ter essas mais conceituadas dentro do seu ramo. Mas, falando de instrumentos musicais mesmo, tem empresas de guitarras, de piano, americanas, que você tem que esperar meses ou anos para ter seu produto. Ou, no caso de captadores, eu vou mostrar aqui um exemplo da Seymour Danker, que é um, uns produtos custom shop do site deles, e que vai mostrar bem isso que eu estou falando. Olha só, pessoal. Estou aqui no site da Seymour Danker, custom shop, tá? Esse aqui é um modelo que eu estava analisando aqui, para o que a gente pediu. É um captador, o Kanban, que é normal, é o Niko 2, ponte. Aqui tem as opções de cores para você escolher. Inclusive, vai aumentando também o custo, né? Mas, olha só, é um captador feito por encomenda, custom shop. Então, veja, é um captador que custa 160 dólares. Isso aqui, lá nos Estados Unidos, tá? E é um captador que não tem nada de mais. É um handbunker tradicional, o visual, com o Niko 2, e uma resistência de 17.4K. Então, veja, pelo fato do produto ser feito por encomenda, faz com que já o preço dele já salte para 160 dólares, que dá hoje quase mil reais, nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, com certeza, vai custar uns dois mil. Como eu falei, é uma construção tradicional aqui, resistência, não tem segredo nenhum. A questão aqui é que o produto é feito por encomenda, né? E veja só, eles falam exatamente o que eu falei agora há pouco. Para não sacrificar a qualidade, por ser um produto feito por encomenda, de forma artesanal, olha aqui o tempo de produção, de seis a oito semanas. Vamos dizer, pode demorar até 60 dias, dois meses, né? Então, quando você quer alguma coisa fora do convencional, como eu falei, hoje a gente tem alguns modelos à pronta entrega, mas, às vezes, você quer um captador de uma cor diferente, um captador com uma especificação diferente, acaba demorando mesmo. Hoje, principalmente com a questão da pandemia, isso virou meio que uma coisa padrão. Se você for comprar um carro hoje, outro dia eu vi uma notícia, um Porsche, por exemplo, está demorando já um ano para você receber o produto. Então, é o preço que se paga para você ter uma coisa customizada, diferenciada e tal. Se você for trazer isso aqui para a nossa realidade, um produto aqui, customizado, a gente cobra, mesmo no nosso Picape Lab, R$279,00, quer dizer, R$10,00 a mais do que custaria um captador de linha R$269,00, que custa R$1,84,00, por exemplo. Se você quiser R$1,84,00 rosa, vai custar R$279,00. Vai demorar dois meses também, né? Então, veja que a gente ainda não extrapola o preço. Beleza, pessoal? Espero que tenha tirado algumas dúvidas que as pessoas às vezes têm com relação ao nosso produto. E estou à disposição. Qualquer coisa, é só chamar a gente. Valeu, até a próxima.